Você aceitaria o convite de uma grande emissora para ser repórter em uma guerra fora do seu país, na qual um simples deslize e você leva um tiro? E aí, você teria essa coragem? Pois bem, a repórter Fernanda Reis de Portugal aceitou esse convite e foi para a Guerra da Coreia em 1951. Não sabe quem ela é? Cola aqui comigo que eu vou te explicar. A Guerra da Coreia foi um conflito que aconteceu entre 1950 e 1953, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Iniciou-se quando as tropas norte-coreanas ultrapassaram a fronteira que separa as Coreias, dando então início à invasão da Coreia do Sul. Essa guerra foi uma das primeiras manifestações da bipolarização que caracterizou o mundo no período da Guerra Fria. Esse conflito foi um dos mais mortais de todo o século XX. Segundo estimativas, um total de 2 milhões e meio de pessoas perderam a vida e também contribuiu para agravar a divisão existente entre as duas Coreias até os dias de hoje. No dia 6 de abril de 1951, Fernanda partia para a maior aventura de sua vida, a de ser uma correspondente de guerra. Ela havia tentado anos antes cobrir a Segunda Guerra Mundial, mas não obteve sucesso. Numa época em que mulher ainda tinha muito o que conquistar, Fernanda Reis exerceu com grande maestria uma função dura e majoritariamente masculina. Após uma longa viagem, Fernanda chegou a Tóquio. De seus relatos, das primeiras impressões da cultura asiática em volta do clima de guerra, estamparam as páginas do jornal no dia 19 de abril de 1951. Depois, ela seguiu para a Coreia. Lá, devido a um imprevisto que ocorreu no dia 5 de junho de 1951, ela não conseguiu atualizar o jornal sobre o seu paradeiro. Foi aí que o correspondente de guerra do New York Times, Charles Ballant, que transmitiu a seguinte notícia para o mundo. Fernanda Reis, enviada especial do globo ao fronte da guerra, salvou-se de paraquedas, atirando-se de um avião ao norte de Seu Ovo. Isso aconteceu quando o avião que fazia o translado da jornalista para uma área mais próxima do combate, teve um problema grave no motor. Não se sabe se ele foi atingido por tiros ou não, ao passar por linhas inimigas. Na ocasião, Fernanda foi obrigada a se jogar para se salvar. Logo após esse ocorrido, Fernanda envia uma reportagem, que foi publicada em 13 de julho de 1951, na qual ela relata o campo de batalha da seguinte forma. Escombros sobre escombros, parece que o tempo parou. Finalmente, a pouca distância de um campo de batalha, um avião despeja toda a sua carga. A tenda tosse e as metralhadoras gargalham alucinantemente, morte, dor e silêncio depois. O sangue ofuscava o brilho das baionetas, indescritível a procissão dos feridos, um salto em paraquedas e um salvamento milagroso. Para onde agora? No dia 26 de julho, chegou o jornal a notícia de que ela estava doente, abalada pelos terrores da guerra. Porém, Fernanda, que já havia se demonstrado uma mulher forte e imponente, não desistiu. Ela deixou o oriente somente em setembro daquele ano. A relação da repórter portuguesa Fernanda Reis com o Brasil começou em 1944, quando ela visitou o país como correspondente do Diário Popular de Lisboa. Logo após sua chegada, ela deu uma entrevista elogiando as terras e o povo brasileiro. Neste mesmo período, ela realizou uma entrevista com o então presidente Gentúlio Vargas, que sairia do cargo um ano mais tarde. Além disso, ela trabalhou para os jornais O Globo e A Noite. Enquanto permanecia em terreno brasileiro, ela ainda esperava uma chance de cobrir a Segunda Guerra Mundial. Permaneceu na América por cerca de dois anos. E em novembro de 1944, ela foi exonerada de seu cargo em Portugal, por permanecer mais de três meses longe das terras lusitanas e não prestar contas. Porém, isso não abalou. E no dia 22 de maio de 1945, ela embarcou para os Estados Unidos como um correspondente do jornal Vespertino Carioca à noite, para participar da cobertura de conferência de São Francisco, responsável pelo nascimento da Organização das Nações Unidas, a ONU, que surgia com o intuito de promover a paz e a segurança internacional, começando assim os acordos para, por fim, todos os conflitos da Segunda Guerra Mundial. Já de volta a Portugal, em 1946, Fernanda Reis foi condecorada em Lisboa, pelas mãos do embaixador do Brasil na época, Henrique Dostroa, sendo reconhecida como uma verdadeira heroína e símbolo de resistência. No ano seguinte, chegou a ser presa por protestar contra o veto a uma entrevista com Eva Perón, então primeira-dama da Argentina. Fernanda Reis faleceu no ano de 1977, deixando um grande marco no jornalismo português e brasileiro, e sendo um símbolo de resistência na luta da mulher por reconhecimento no mundo. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no meu canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, valeu!